Na semana passada, o nosso irmão Lucas Sossay nos trouxe o ensino, muito bom por sinal, o ensino ministrado a nós. A paraxá anterior chama-se Vaikra, que é o nome dado ao livro de Levítico, quer dizer, ele chamou, ele chamou, esse é o nome, Levítico. Por que Levítico? Porque diretamente o livro, o terceiro livro da Torá, que é o livro de Vaikra, ele trata em grande parte de leis que se referem a tribo de Levi, principalmente aos sacerdotes, ao Corranins. É chamado também esse livro, ao longo da história judaica, de Sefer HaKorranin, o livro dos sacerdotes. Porque em vários aspectos das paraxotas, ele trata do assunto concernente aos sacerdotes, das suas funções sacerdotais. Então esse livro, ele é muito importante, por isso que ele tem o nome de Levítico, né? Mas o seu nome é Vaikra, que quer dizer, ele chamou. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia em Levítico, capítulo 6, que é a segunda porção que nós estudaremos do livro de Levítico, que é Tzav, que quer dizer ordene. É uma ordem imperativa, uma ordem mais direta, né? E eu gostaria de ler com vocês, do verso 8 até o verso 13, que ele vai permear o nosso estudo. Diz assim, ó. Verso 8, do capítulo 6 de Levítico. Diz-se o eterno a Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, esta é a lei do Holocausto, o Holocausto ficará sobre a lareira do altar a noite inteira, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote, então, vestirá a sua túnica de ninho, e as calças de ninho sobre a sua pele, e retirará a cinza que o fogo consumiu do Holocausto no altar, e o porá junto ao altar. Depois trocará suas vestes e vestirá outras, e levará a cinza para fora do arraial, um lugar limpo. O fogo sempre se conservará aceso sobre o altar, não se apagará. Cada manhã, o corranim acenderá lenha nele, e sobre ele porá a ordem ao Holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, chamada de xelamim em hebraico. O fogo arderá continuamente, tamid, sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. Eu convido vocês a orarem por mim, comigo, para que o Eterno nos abençoe nessa manhã de Shabat, que a sua palavra minisse em nosso coração, que ela encontre guarita em nossas vidas, e que o nome dele venha a ser exaltado. Vamos orar? Eterno, nós bendizemos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui nesse sacrifício da manhã, neste Corban, quando nós estamos ofertando as nossas vidas diante de ti. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque se não fora a tua grande benevolência, o que seria de cada um de nós? Se estamos aqui, ou se estamos acompanhando pela internet, ou se ouviremos esse estudo ao longo dos anos, é porque a prova é o Senhor, Pai, que essa palavra chegasse até nós, fizesse morada em nosso coração. E nós te pedimos que, neste momento, o Senhor nos unja com teu espírito. Porque Paulo nos ensina que as coisas naturais compreende de forma natural, de forma científica, mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso, Senhor, venha com teu doce espírito a nos convencer de todo juízo, de todo pecado, de toda justiça. Tenha liberdade de ir no meio de nós e que todos tenhamos a verdadeira intenção de aqui aprendermos a tua palavra para que sejamos cada dia melhores na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo. Que o Senhor nos dê o discernimento que vem do teu espírito, o entendimento que vem do Senhor, para que o Senhor faça a tua vontade para cada um de nós nessa manhã de Shabbat. Que sejamos curados, principalmente espiritualmente, fisicamente, pelo poder que há em ti. É o que nós oramos e pedimos a tua bênção àqueles que estão presentes, àqueles que estão longe, que a tua paz, o teu doce espírito possa nos abençoar, no nome de Yeshua Hamashi. Amém. Irmãos, essa paraxá de Sáve, ordena, ela se encontra em Levítio, capítulo 6, do verso 8, que nós acabamos de ler, e ela vai até o verso 36 do capítulo 8, desculpa, capítulo 6, verso 8, até o capítulo 36, verso 8. Não sei se você teve o privilégio de estudar essa paraxá, mas é muito profundo, irmãos, é muito profundo. O Lucas, na semana passada, foi muito feliz quando ele iniciou o estudo, falando que nós já conseguimos compreender sobre Levítico, se nós estivermos uma lente trocada, se nós conseguirmos visualizar os ensinamentos por trás de cada item, ou por cada diligência dada aqui ao Eterno aos filhos de Israel, de forma espiritual. De certa forma, quando você estuda o finalzinho do livro de Shemoto de Êxodo, o início do livro de Levítico, ele é impactante, porque ele fala de sacrifício de animais, ele fala de sangue, ele fala de um altar, ele fala de um fogo que tem que permanecer de forma contínua, onde ele vai queimando aquela carne e ela vai se tornando cinza, ele fala de animais que vão sendo trazidos de uma forma e de outra, ele fala de um período onde deve se sacrificar na manhã e na tarde, e é impactante, sim, quando você estuda, simplesmente de forma literal. Simplesmente de forma literal. Quando você olha essa paraxá, de imediato, Elfrido, ela já tem algo que ela muda, que ela altera daquilo que está ocorrendo das paraxotes anteriores. Por que que ela já muda, Rutinha? Se você olhar o nome dessa paraxá, o nome dela é sabe, ordene. Na maioria das vezes, na maioria das paraxotes anteriores, se começa assim, Dabe Adonai Alemoshel, Dabe quer dizer fala, Emor quer dizer diga. Todas as vezes, dentro das maiorias das paraxotes, é usado esses substantivos, esses verbos, né? Falar e dizer. Nessa paraxá, por exemplo, ela inicia dessa forma, Dabe Adonai Alemoshel, Lemo, e falou o eterno a Moisés, dizendo, ordene. Nas outras paraxotes, seria assim, Dabe Adonai Alemoshel, Lemo, fale aos filhos de Israel, falou Adonai a Moisés, dizendo, Dabe Elbene Israel, diga aos filhos de Israel, ou fale aos filhos de Israel, mas nessa paraxá, não entra aqui o verbo falar e o verbo dizer, entra o verbo ordenar. Os judeus já param aqui, irmãos, e eu estava falando na semana passada, no domingo, que quando um judeu vai estudar a palavra, nenhuma letra, nenhuma consoante da Torá, nenhum item da Torá passa para o judeu despercebido, não é algo aleatório que está na Torá, tem um sentido espiritual na sua vida. Então, quando ele percebe que existe uma característica de um verbo a ser utilizado, que a Torá muda, algum aspecto está querendo nos ensinar no nosso cotidiano. Quando eles se depararam com o verbo de sabe, ordene, eles já pararam, opa, algo aqui, o que é mais imperativo? Eu chegar para falar assim, falei para o Alfredo e ordenei ao Alfredo, o que se tornou mais imperativo? O falar ou o ordenar? Ordenar. O ordenar é mais direto, ele já está sendo mais imperativo, ele já está exigindo, de certa forma, para o Alfredo, uma ação imediata. Quando o Eterno fala, ordenar, ele já está dizendo que os mandamentos que vão ser explanados, vão ser expostos nesse momento, eles são essenciais para a vida humana. Vida espiritual humana, né? Vamos dizer assim. E eu vou te mostrar aqui que é humana, não é do judeu, é humana. Então, neste momento, irmãos, nós precisamos parar e olhar. O que que a Torá está querendo me dizer? Que algo é essencial para a minha vida. Francisco, tem mandamento que é essencial e tem mandamento que não é essencial? Não, eu acho que todos os mandamentos são essenciais. Mas tem mandamentos que são mais importantes do que o outro, e Exu ensinou isso. Quando perguntaram a ele qual que é o maior mandamento da Torá, ele está querendo dizer quais são os mandamentos mais importantes da Torá, que permeiam a Torá. Então, tem mandamentos que se você tira a característica dele, você perde a essência. E aqui os judeus ensinam que estes mandamentos do livro de Vaikra, eles são essenciais para a alma humana. Essenciais para a alma humana. Então, primeiro aspecto, pare, não ache que isso aqui é uma carneficina, se for de forma literal, talvez você pode até pensar dessa forma, mas existe um sentido muito importante por trás, tá? Primeira forma que você precisa entender para compreender esse livro. Irmãos, eu vejo que às vezes quando a gente está nesse período menos quente, você pode ir ali e levantar, lavar o seu rosto, tomar um cafezinho, acho que tem café ali, tá? Beber uma água, fique super tranquilo, tá? Mas não perca, e eu quero aqui, por isso que eu peço o Eterno para nos abençoar, para que você não perca o sentido dessa palavra dessa manhã para nós, tá? Quando você olha essa porção da Torá, te sabe? Ela possui nove mitzvot. O que é mitzvot? Mandamento. Desculpa, ela possui dezoito mandamentos, dezoito mitzvot. Nove mandamentos positivos e nove mandamentos negativos. O que é mandamento positivo? É aquele que diz assim, Ivan, faça, Ivan, realize. E o mandamento negativo é aquele que fala assim, Ivan, não faça, não tome esse caminho, não diga essa coisa. É o mandamento negativo. Então, existe dezoito mandamentos positivos e dezoito mandamentos, sendo nove positivos e nove negativos. Quais são esses mandamentos? Remover a cinza do altar, é um mandamento para o Corranim, acender o fogo do altar diariamente, vou, bem resumido aqui, vou pular alguns lá, a oblação, a oferenda, a refeição diária do sumo sacerdote, tá descrito dentro dessa paraxá. Lá o décimo primeiro, a oferta de Shelamin, que era a oferta de agradecimento por uma viagem santo realizada, por um agradecimento ao eterno por uma doença curada. Várias bênçãos que as pessoas recebiam, elas poderiam, ao tempo, ofertar em agradecimento a Hashem. A décima terceira mitzvah ali, a mitzvah de queimar as sobras das oferendas sagradas, elas não poderiam ser deixadas para os outros dias, tinham significado. Por isso que o judeu, por isso que o judeu, ele não deixa as halotes de shabat ficar para o outro dia, ela tem que ser comida naquele período, ela não pode sobrar. O judeu, de forma muito didática, ele traz a realidade daquilo que vier a vivenciado no templo para o seu cotidiano. Isso porque ele sabe o quê, irmãos? Qual que é o sentido disso? Ele sabe que o templo nada mais é, o Mishkan lá, estabelecido, Alakon, dentro do povo de Israel, nada mais é do que uma analogia, uma comparação daquilo que eu tenho que vivenciar. Eles sabem disso. Aqui, a décima sexta, a mitzvah de queimar o sacrifício que se tornou impuro. De alguma forma, tinha um sacrifício lá que estava puro e ele, por alguma situação ali errada, ele se tornou impuro e ele tinha que ser ali queimado. Não comer a gordura específica de um sacrifício, não é uma carne que você vai comer com gordura, não tem nada a ver isso, era uma gordura que era específica que era queimada sobre o altar. E não comer sangue de animal ou de pássaro. Era proibido, está dentro desses mandamentos. Então, nós temos, irmãos, prestem atenção em mim, que a sua conversa particular, ela me incomoda um pouquinho. Então, só prestem atenção, depois vocês conversam no particular. Dezoito mandamentos, dezoito mitzvotos, nove positivos e nove negativos. E que o judeu não olhe isso aqui de forma aleatória. Você não consegue, o judeu não olha a Torá só com os olhos literal. Ele olha a Torá com um sentido muito mais amplo, muito mais profundo. O que eu quero te mostrar? Olha só, quando você, desde a Parachá Terumah, a Parachá Terumah é a paraxá que está lá no livro de Êxodo, no finalzinho do livro de Êxodo, quando Deus, lá no capítulo 25, do verso em diante, oito, ele fala assim, me faça um santuário para que eu habite entre eles. Essa Parachá Terumah, até a próxima Parachá, que é a Xemini, elas estão interligadas. A Torá, neste momento, dessa Parachá para cá, até a próxima Parachá que nós estudaremos no próximo sábado, elas estão interligadas, mas elas não estão em ordem cronológicas. não estão em ordem cronológica. Eu coloquei aqui para vocês, para que vocês entendam a cronologia, desde o momento que o Eterno fala para os filhos de Israel, Manel, me construa um tabernáculo para que eu habite entre vocês, até a próxima Parachá, que é a Parachá que é encerrada a inauguração do tabernáculo, do Mishkan. Você vai ver que a Torá, ela vai e vem, em relatos desse período, desde o chamado para construir, até finalizar com a inauguração do tabernáculo. Então ela vai e ela volta. E aqui eu coloquei a ordem, olha aqui que interessante. Está vendo aqui do lado, do lado esquerdo de vocês? Aqui está a ordem do livro. Olha que interessante. Nós estudamos a Parachá, está vendo aqui? O que é Tzav? E eu falei que é o quê? Ordene. Tzavê é o mesmo verbo. É ele que ordenou. Mesmo verbo. Só que aqui está no livro de Shemot e aqui está no livro de Levítico. O que aconteceu aqui? Quando Deus falou para a nação de Israel, Mateus, fazer o Mishkan, o tabernáculo, o que aconteceu logo depois? O pecado do bezerro de ouro. Por isso que teve que repetir o verbo Tzav. Ordenei. Ordenar. Porque teve uma decorrência aí, teve uma situação neste momento, que no meio da ordem do Eterno de construir o tabernáculo, a nação de Israel cometeu o pecado do bezerro de ouro. Aí o Eterno novamente faz a Parachá Tzav. Então, Tzavê, a ordem cronológica está aqui. Tzavê, que é o finalzinho do livro de Êxodo. Depois, a ordem é o Tzav, que era a instrução da inauguração ser reobtida. Perceba que o sentido das duas paraxotas estão aqui iguais. Na Parachá Tzavê, a instrução sobre a inauguração do Mishkan. Logo depois, tem que repetir a instrução, porque teve o pecado do bezerro de ouro. Depois tem a Parachá Pekudei, que é a última estudada lá do livro de Êxodo, que fala sobre a montagem inicial do tabernáculo. Se você for olhando aqui, você vai ver que agora tem lógica cronológica. Logo depois, tem a Parachá Tzavê, volta nela de novo, que fala dos sete dias de inauguração, o tabernáculo é desmontado e construído diariamente. Nos sete dias que o tabernáculo está sendo estabelecido, ele é desmontado e construído diariamente. Desmontado, isso é algo muito profético para as nossas vidas. Muito profético em nossas vidas. Construir o tabernáculo diariamente em nossas vidas, sete dias, isso não é à toa. Depois tem a Parachá Vaikra e Tzavê, com as instruções sobre as ofertas de sacrifício, e logo depois encerra a Parachá Xemini, que é a próxima que nós vamos estudar, que são orientações sobre a inauguração do tabernáculo, e agora sim, depois do oitavo dia, ele é erguido permanentemente. Irmãos, isso é tão profético. A Torá, ela não coloca as ordens das coisas à toa. Ela não coloca, nada está aqui à toa. O fato de um tabernáculo, sete dias, representa a construção do nosso tabernáculo, que ele precisa ser construído diariamente, ou o oitavo dia no conceito bíblico, é aquilo que transcende o mundo físico, é aquilo que é eterno, aquilo que é permanente, aquilo que está superior, que representa o tabernáculo, que é permanente, que nós viveremos esse tabernáculo permanente no meio de nós, eterno, em nossas vidas. Então, aqui está a cronologia, só para que você entenda melhor. O que eu preciso aqui trazer para vocês, para nós estudarmos essa Parachá? Segunda coisa, o judeu não estuda a Parachá de Sáv e Mateus, olhando de forma literal. Ele não está aqui só olhando, ah, quantos animais que eu tenho que levar por dia, qual a forma, é lógico que eles observam isso, mas esse não é o sentido principal do que eles estão estudando. Um animal que é abatido sobre o altar, que aquele animal precisa ter uma parte que é queimada, outra parte é consumida pelo sacerdote, que nenhuma refeição o sacerdote pode comer, e outra, o sumo sacerdote pode comer, o sacerdote não pode comer. O judeu não olha isso só literalmente. Todas as vezes que o judeu vai estudar a palavra de Hashem, ele olha em quatro aspectos, que é o que é chamado da hermenêutica judaica. Nós já estudamos isso aqui. E deixa eu só mostrar para vocês, para que vocês consigam entender o estudo depois. Na hermenêutica judaica, você estuda o método pardês. Esse método pardês, o significado dessa palavra quer dizer paraíso. É uma junção de cada método, os quatro métodos utilizados, os primeiros, a primeira letra do seu nome, pardês, pichat, remesh, drash e sod, é a junção desses quatro métodos que forma a palavra pardês. Olha ali que interessante, está lá, método pardês, por isso que está aqui, letra maiúscula e minúscula, pardês vem de pichat, remesh, drash e sod. O que é? Quando o judeu vai estudar e eles ensinam isso, cada verso da Torá, ele tem um significado que é simples, que é literal, ele tem um significado que dá dicas, ele é alegórico, ele tem um significado que é interpretativo, e ele tem um significado que é oculto. Então, todas as vezes que o judeu está estudando o versículo, ele busca entender dentro de uma lógica, observando esses quatro métodos. Por que eu preciso falar isso para você? Porque se você achar que Deus está falando assim, ah, traga um animal, traga uma pomba, corte essa pomba, come isso, não come aquilo, faça isso e tal hora, e não tal hora, você vai olhar só para esse método. Só desse método aqui, que geralmente ele é dado para as criancinhas. Para as criancinhas. Por isso que Paulo fala que nós já deveríamos ser mestre, e nós estamos nos alimentando de leite, quando deveríamos ter um alimento mais sólido. Isso faz parte da cultura judaica. Você vai evoluindo no conhecimento da Torá ao longo dos anos. Vai se tornando mais profunda para a tua vida. Por isso que Davi fala que eu tenho mais prazer na tua palavra do que muito ouro, do que leite e mel, porque aquilo vai se tornando tão presente na vida dele, que aquilo vai fazendo parte da sua vida. Eu sempre dou um exemplo da Torá, um exemplo da Torá, quando tomar banho de água fria naquele dia muito quente. Eu já falei isso aqui na congregação, naquele dia muito quente. Não tem quanto você está com aquele calor, Alfredo, de que o seu corpo está lá nos 36 graus, você vai entender por que isso. Você vai entender por que. Você está com aquele calor grande, aquele calor do seu corpo, e você quer tomar um banho de água fria, aquela água fria está na temperatura de uns 25 graus. Quando você bota a mão, o que faz? Machuca. Dá uma doce, dá uma reação, porque esses corpos estão polarizados, eles estão em temperaturas muito distantes. Aí você bota a mão, aquela água está fria, você tira. Opa, mesmo no calor, está fria, essa água, ela machucou, porque meu corpo está quente e a água está fria. De acordo com que você bota uma parte do seu corpo, que você vai entrando, essas diferenças de polaridades do corpo, a diferença da temperatura da água com a temperatura do seu corpo, ela vai diminuindo. E aquela água vai se tornando tão gostosa para você, que você não quer sair debaixo dela, porque a temperatura da água e a temperatura do seu corpo se tornaram o quê? Uma só temperatura. A Torá é assim. Em primeiro momento, quando você vai conhecendo, ela te machuca, porque ela vai contra os seus princípios, não é contra os seus princípios, contra a sua natureza humana. E de acordo com o que você vai estudando, e vai penetrando na Torá, essa polaridade, essas temperaturas diferentes umas das outras, elas vão se tornando cada vez mais próximas à temperatura, e você vai adentrando na água da palavra, e você se torna um só corpo, uma só temperatura, e você não quer sair dela. A palavra é assim. Ela vai te transformando, ela vai sendo a mesma temperatura do teu corpo, ela vai transformando a temperatura do seu corpo, e você vai se tornando uma com ela. Por isso que eu faço essa analogia, que é uma realidade. Você não aprende a gostar da palavra de Deus no primeiro momento que você começa a ler, mas de acordo com o que você vai aprofundando nela, ela vai se tornando um campo na qual você não conhece, e você vai desbravando esse campo, na qual você não quer sair dele. É assim que Davi aprendeu a amar a palavra de Hashem? Era dessa forma. E aqui, o que quer dizer cada um desses métodos? Pichat. A palavra pichat em hebraico, quer dizer simples, a forma, o significado literal da palavra. Assim, ensinado para as crianças e adultos que ainda não estão familiarizados com a literatura da Torá. O ensinamento literal é o mais apropriado neste caso, com a criança. Depois, é ensinado o método Remesh, que são dicas de um significado alegórico, um ensinamento mais profundo, e não apenas algo literal, atingido por pessoas com melhor nível cultural, e amplo conhecimento da Torá. Logo depois, tem o método Drash. É interpretativo, é a interpretação da Torá. Não só literal, tem algo por trás, tem um sentido por trás. Descobri o significado através do Midrash, dos ensinamentos compartilhados. Analisando as palavras, a colocação, os formatos da letra, por comparação de palavras e formas, e também por ocorrências semelhantes. E o último método, que é o mais profundo, é o Sod. Sod em hebraico quer dizer segredo. Ou o significado místico e metafísico de uma passagem. O judeu, e você vai olhando os ensinamentos da Brida Radachada, dos profetas, todos permeados dentro desse conceito. Uma forma de, uma hora ele dá um significado literal, uma hora ele faz uma comparação com o texto, uma hora ele dá uma interpretação diferente que aquele que o texto não quer te dar, outra hora ele busca o segredo por trás. Você quer ver um exemplo disso? E eu vou trazer isso para a nossa realidade, para a gente entender como que é a mentalidade de um judeu ao estudar. E essa mentalidade você precisa buscar. Irmãos, eu falo que tem coisas, cada coisa com a sua importância e com a sua fórmula. Tem coisa que liberta o ser humano através da oração. E tem coisa que liberta o ser humano através do estudo. não ache que se você ficar estudando a Bíblia o tempo todo sem olhar as opiniões diversas que a Bíblia te dá, você vai formar uma opinião sadia. Por isso que Paulo fala leia de tudo e retenha aquilo que é bom. Porque a Torá ela tem um significado, mas ela tem várias facetas. As facetas, as várias facetas que ela tem, Alex, ela não tira o sentido original, ela não tira. Ela estabelece o sentido. Mas é importante você ler. E eu posso te dizer o que me libertou de preconceito, o que me libertou da minha religiosidade, não estou falando que eu estou liberto 100%, não. Estou trabalhando para libertar. Mas o que tem me libertado de preconceitos e de religiosidade não é a oração, é o estudo. Porque eu pego um judeu ensinando de uma forma e você olha isso, você vê judeu preconceituoso, religioso, falando que o gentil foi criado só para servir o judeu. E você encontra um judeu amoroso, que sabe que o eterno é Deus de todos, que ele não faz discriminação. Quando você pega as várias facetas de interpretação, você busca para si aquela que você se identifica. Aquela que faz sentido na tua vida. E é isso que liberta o ser humano. Nós não somos habituados a sermos estudiosos, a ler. Não somos. O povo brasileiro, infelizmente, não tem. É lógico que tem uma exceção. E a leitura nos liberta, principalmente leturas espirituais dentro do contexto judaico. Comece a ler para você ver se não vai abrir sua mente. Comece a estudar um pouco mais. Vamos entender aqui como que um judeu, eu vou dar um exemplo, utilizando cada método para a gente ver esse versículo aqui. Olha o que diz esse versículo. Êxodo capítulo 20, verso 8 a 10. Diz assim, Lembra-te do dia do sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o shabat do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Vamos analisar cada método. Pichat, grava comigo. Pardês, Pichat, Remesh, Drash e Sode. Literal, um aqui que está sendo um alegórico, outro que está sendo interpretativo e outro que tem um segredo. Vamos analisar esse texto do shabat utilizando cada método. Primeiro método, o literal. Diz assim, Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e falás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra. Ele é literal. Eu preciso te explicar, que esse dia é o domingo? Não, só a Roma que tentou explicar isso até hoje não conseguiu, né? Até hoje não conseguiu, mas ele é literal. Eu estou guardando o shabat porque Deus cessou a sua obra quando ele começou a criar. E eu obedeço tendo o exemplo que ele me deu. Eu não devo trabalhar no sétimo dia, mas nos seis dias eu tenho que trabalhar. Existem dois mandamentos aqui. Trabalhar durante os seis dias e descansar no sétimo. você não pode inverter e não pode deixar de fazer um ou outro, a não ser que você está de férias. Mas seis dias eu trabalho e o sétimo eu descanso. Isso é literal. Não precisam entrar além disso. Vamos entender o método Remes, que é aquele método que está sendo sugestivo, ou seja, esse texto ele pode fazer alusão de outro, ele não vai tirar a essência, mas ele vai ele vai trazer uma compreensão a mais do que o literal, porque o literal eu já entendi que eu tenho que guardar o sétimo dia, o dia é algo que eu conto a partir do pôr do sol, iniciar a noite, eu conto um dia, chega o sétimo dia, eu paro de trabalhar. O Remes, ele vai te dar um significado um pouco a mais. Você quer ver um exemplo? Você lembra que Hebreus capítulo 4 diz assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus. O que o autor de Hebreus faz? Ele pega o Shabat e ele faz uma analogia com a promessa de Deus de tirar a nação de Israel do Egito, do deserto, e adentrar uma terra prometida. Porque lá ele fala assim, e vos darei descanso. O que o Shabat faz para nós? Ele nos dá descanso. Aí ele faz a comparação entre a promessa de Deus de tirar a nação de Israel do deserto e trazer para o descanso da terra prometida. E logo depois ele faz a promessa do período milenar, que existe um Shabat milenar. Ele está fazendo comparação com outro texto para dar um significado mais amplo para o Shabat. Mais amplo. É um grau a mais. Vamos estudar o outro método? O outro método, eu falei, Pichat, literal, Remesh, e agora nós vamos entrar no Drash, interpretativo. lembra que Yeshua diz, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o Shabat foi feito por causa do homem. O que ele está fazendo? Ele está dando uma interpretação do Shabat, utilizando o método Drash. O que ele está querendo dizer? Assim como Deus criou o mar, assim como Deus criou a lua, assim como Deus criou o sol, assim como Deus criou o reino animal, assim como Deus criou o reino vegetal, e tudo isso foi formando o mundo para o homem, quando Deus terminou com o Shabat, o Shabat também foi criado para o homem. Ele está dando uma interpretação do Shabat. Esse é o método Drash. Logo depois, no final desse versículo, ele fala assim, pois o Messias é o senhor do? Do sábado. O que quer dizer que o Messias é o senhor do sábado? Tenta responder para mim. É o nosso descanso. Ele é o nosso, mas tem um pouco a mais. Ele é o nosso descanso. Perfeito. Esse é o compreendido. O Shabat milenar. Isso é o é o segredo do Shabat. Porque a compreensão do sábado, o Shabat do dia, o Shabat do ano, que tem o Shabat do ano, que a terra descansa no ano, assim como tem o Shabat das semanas de anos, que vai dar lá o ano do Iovéu, o ano do Jubileu, ele está falando do Shabat milenar. Porque o Shabat milenar proclama o Messias. E eu sou o senhor do Shabat. Eu sou aquele que o Shabat proclama. É isso que ele está falando. Esse é o segredo. então o judeu toda vez que ele ensina, ele faz isso. E a Shabat quando ensinava, ele ensinava por parábolas. Não ensinava por parábolas? Aí chegavam os discípulos logo depois, falavam, Senhor, dá pra você dar o significado Sod, que está por trás dessa comparação sua? Eles sabiam o que que era. O judeu entendia essa forma de ensinar. Até hoje, você vem aqui o Shula, você já viu quando o Shula quer ensinar alguma coisa, ele dá o exemplo de algo? O judeu é assim. Ele é assim. Ele nunca vai direto ao assunto. Ele faz você raciocinar, pensar no método literal, no método alegórico, no método interpretativo e no significado espiritual por trás. Então, quando você, deu pra compreender? Quando você for estudar Torá, se você olhar Torá só pelo significado literal, você não vai entender nada. Esse é o problema do cristianismo. Esse livro de Levítico, bota esse treco pra lá, essa carnificina, tira esse treco em mãos, tem tanto profundo. Ensinamento profundo, eu vou te mostrar aqui, tanto ensinamento profundo pra nós, que a gente não abriria mão de ler o livro de Levítico um dia da nossa vida. Um dia de nossas vidas. Por isso que está a palavra, o verbo tzave, ordene. Vamos entender isso melhor? Deu pra compreender? Então, vão sair do lado literal. Ah, tem aqui um animal que eu estou sacrificando, tem aqui o sacerdote cortando, tem esse sangue espagindo, voando na cara das pessoas. Quem gosta de ter um... E a Torá fala que se um sangue voasse na roupa do sacerdote, ele tinha que lavar aquela roupa, o sangue, o sacrifício poderia se tornar impuro em determinado momento, que esse sangue, de repente, da forma como ele fosse ali, derramado, espagido. Então, tinha uma prescrição, mas tudo um significado alegórico, um significado interpretativo e um segredo por trás. Para eu explicar isso melhor agora, para a gente entrar na nossa paraxá, que eu lembrei 40 minutos para te falar isso, vai no verso 1 de Levítico. Verso 1 de Levítico. Está aqui esse texto. Acho que você não precisa nem ir lá que você vai ter que prestar atenção aqui comigo. Olha aqui, vamos. Olha esse texto comigo. Olha esse texto comigo. É Levítico, capítulo 1. Vamos ler aqui em português primeiro, que diz assim, chamou o Eterno Moisés na tenda do Congregação e lhe diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando algum de vós apresentar toda a oferta ao Senhor, trareis as vossas ofertas de gado ou de ovelhas. Se a sua oferta for de holocausto, de gado, oferecerá um macho sem defeito. A entrada da tenda do Congregação oferecerá para que seja aprovado pelo Senhor. Todas as vezes que, e graças ao Eterno, eu tenho aprendido um pouquinho de hebraico e espero evoluir, desejo muito que vocês também evoluam. Nós vamos ter uma aula de hebraico aqui lá para Júlio e Júlio, para a gente aprender. Eu lembro da frase de David Gurion. Onde ele diz assim, a pessoa que estuda a palavra de Deus através das interpretações das línguas, das traduções das línguas, é como se ele estivesse beijando uma mulher com um lenço. Ele dá esse exemplo, dizendo assim, quando você beija uma pessoa, não precisa nem ser uma mulher, se eu beijar o Alfredo pelo lenço, eu não vou sentir o toque do corpo, não vou sentir o prazer que beijar a minha esposa dá. Então ele fala assim, quando alguém está estudando a Bíblia nas outras línguas, eles não conseguem abranger e buscar 100% do seu significado, porque isso não é maldade, irmãos, é porque perde a característica da cultura, da língua, daquilo que é vivenciado, daquilo que quis transmitir. É lógico que é poderosa para nos salvar, porque a palavra de Deus é viva e é penetrante, ela vai dentro do nosso ser e vai transformando. Mesmo que você não entenda. Mas vai perdendo o sentido. E aqui está um exemplo claro disso. Está um exemplo claro. Porque se você ler aqui, o verso 2, fala aos filhos de Israel, quando algum de vós apresentar a oferta ao Senhor, trarei-se a vossa oferta de gado de ovelhas. Ah, então tá. Eu vou lá, me apresento a Deus e vou levar um boi, e vou levar um gado. Gado aqui é repetitivo, né? A palavra, levar um gado, e o gado é um gado miúdo, um gado menor. Pode ser compreendido como uma ovelha, ou como um cordeiro. Mas só dá sentido, pô, que eu estou levando um animal. Olha em hebraico. Em hebraico está aqui, ó. Vraikra. Vamos ler juntos? Não precisa você repetir, mas a gente vai interpretando. Os irmãos da internet, eu estou de costa, mas eu acho que o significado está para eles lá, não está? Então, vamos lá. O que é que está querendo dizer? Ele chamou a Moisés e disse o Eterno dentro do Mishkan, né? Aqui é o Réu Moed, dentro da tenda da congregação, dizendo, dizendo, preste atenção nessa parte aqui, ó. Versa a parte. Daber, El, Benê, Israel, Ve, Amarta, Alehem. Olha que interessante. É, fale aos filhos de Israel, e dirás a eles, ó. Fale aos filhos de Israel, Ve, Amarta, e diz a eles, Alehem. Adão, eu já ensinei a vocês aqui, não sei quantas vezes essa palavra Adão. Adão significa o quê? Espécie humana. Ele não fala aqui, Yehudi, judeu. Ele não fala aqui, Ish, homem. Ele fala Adão, espécie humana. Então, aqui não é um mandamento que se refere só ao povo judeu, mas ele está dizendo a todo homem, eu acho que a sua Bíblia está traduzida até assim, todo homem. Adão, que, e a crive. O que quer dizer? Ao homem que apresentar, Miquem, vós, olha aqui irmãos, Corbola Adonai, olha o significado literal disso aqui, vou traduzir, presta atenção, não tenta, bate assim no seu rosto, dá um tapinho, dá um tapinho no rosto, pode dar, isso Jorge, com força, um pouquinho mais forte, para você não perder isso aqui, porque no hebraico está dizendo assim, diga aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel, dizendo a eles, o homem, dentre vós, apresentar, vós, como oferta a Adonais, primeiramente, quem está sendo apresentado, é você, no hebraico, porque aqui, há uma discordância, contextual, era como se eu estivesse dizendo assim, diga, ao Mateus, que apresentar a ele, como presente a Adonais, é a mesma coisa, é o que está dizendo aqui literal, porque se eu quisesse dizer, que o Mateus vai trazer um presente, eu falaria assim, diga ao Mateus, que apresente, um, oferta a Adonais, eu não preciso repetir, o verbo aqui, na terceira pessoa, como está, então, aqui está, eu passei, aqui está escrito, Adão, o homem, que apresentar, vós, me quem é vós, Corban, aqui, Corban é oferta, o sacrifício, Lá Adonais, Lá Adonais, o homem que apresentar, a vós, como oferta a Adonais, então, o primeiro ensinamento que está, que todas as vezes, que você for sacrificar, primeiramente, quem está sendo sacrificado, é, você, sou eu, é você, e sou eu, aqui, está o primeiro conceito, que a gente precisa, a implicação deste caso é, de que o sacrifício, deve ser você próprio, a Adonais, esse é o primeiro sentido, o judeu, quando ele está lendo aqui, ele não está falando assim, ah, eu estou levando só um animal, essa é a questão literal, não, ele sabe que primeiramente, quem está indo, é, você, sou eu, nós somos a primeira oferta, Hashem, os judeus ensinam que isso fala, da alma divina, que está, sendo ofertada, a alma divina do ser humano, primeiramente, o conceito da Torá é esse, vamos para o segundo conceito, porque tem uma continuidade, olha aqui, se eu continuar lendo, aqui embaixo, diga aos filhos de Israel, o ser humano quer apresentar a vós, uma oferta a Adonais, aí eu vou para o outro, vou dar continuidade, mesmo, preste atenção em mim, bate na cara de novo, até não dormir, vai, vamos para a segunda parte, do texto, capítulo 2, aqui é a parte B, Vão dar significado disso aqui, mim quer dizer desde, desde um animal, rabê-rema quer dizer um animal, desde um animal, mim rabacá, desde um animal pequeno, que aqui pode ser considerado como ovelha, ou como um carneiro, o mim ratzom, tacrivu et kobahem, esse ratzom aqui, ele é como se fosse do seu rebanho, na verdade aqui é o contrário, o mim rabê-rema é um animal, e aqui ele entra falando que é um gado, e aqui ele está falando que esse gado é do seu rebanho, o que ele está querendo dizer? você além de ofertar um animal, ofertar você, você não pode trazer um animal de outro rebanho, tem que ser do seu rebanho, então, e aqui ele fala, tacrivu et kobahem, tacrivu é aproximar, é aproximar vocês dos vossos sacrifícios, eu vou dar aqui o significado, então vamos ler aqui, diga aos filhos de Israel, diga aos filhos de Israel, dizendo a eles, o homem que apresentar vós como sacrifício a Adonai, e trouxer desde um animal, desde um gado, ou um animal pequeno, ele aproximará de mim os vossos sacrifícios, o que que os judeus ensinam? que aqui a Torá está querendo apresentar, primeiramente a você, e segundo um animal que representa quem? a sua natureza animal, as suas más intenções, a sua natureza irracional, então primeiro você apresenta a você, a sua boa intenção, a sua alma divina, e o eterno, ao receber o sacrifício, ele vai olhar isso primeiramente, qual que é a sua intenção, qual que é o seu desejo, por que que você está aqui, por que que você está orando, você quer me amar, você quer amar o teu próximo, então é a tua intenção, e depois está sendo ofertado um animal, que representa a sua natureza irracional, e você sabe o que que vai sobre o altar, e queima a noite toda até virar cinza? a sua natureza irracional, a sua má e a minha má inclinação, os nossos maus e maus desejos, os nossos maus, as nossas faltas de perdão, a nossa falta de amor, a nossa falta de misericórdia, isso representa o animal que é sacrificado, então quando tem aqui uma ordem da Torá, é de trazer dois personagens para o sacrifício, você e o animal que é a sua natureza, a sua parte racional, que é a que nos assemelha ao Criador, e a sua parte irracional, grava comigo? a parte racional, que é a parte que te assemelha ao teu Deus, ao teu Criador, que Ele te criou lá em Gênesis, a semelhança dEle, e é quem manda a sua parte irracional. Francisco, onde está escrito isso na Bíblia da Chá? Romanos 12, abre comigo. O negócio do Nefesh e Nechamah, tem um sentido também de, a alma divina do Eterno, e a alma que Ele implantou em nós. Aqui vai entrar mais a Etzerhará e a Etzerratov, que é a boa inclinação e a má inclinação. Romanos capítulo 12, olha que interessante, por que que Paulo chega aqui, e diz assim, deixa eu ver se está ali o texto, acho que eu coloquei, aqui, não precisa não, Romanos 12, verso 1, a 2, rogo-os, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos, em sacrifício o quê? Vivo, separado e agradável a Deus, que é a vossa oferta, racional. Se eu tenho uma oferta racional, quer dizer que eu também tenho uma oferta o quê? Irracional. Por que que Paulo está falando aqui, apresentando só a oferta racional? Porque ele conhecedor, um rabino da Torá, ele estava falando para a comunidade gentílica, que é a comunidade coríntese, que não tinha a oportunidade de entrar no templo, e ofertar um sacrifício. Então, pegue o significado, o solde do sacrifício, e traga para a sua vida, apresente o sacrifício vivo, separado. Você sabe por que que a palavra correta aqui, é separado e não santificado? O Moshe Benchalão, que veio nos ensinar, ele falou, porque o conceito de santidade está em separar. Você é separado para Hashem, a nação de Israel te separou, o eterno separou a nação de Israel, das demais nações. A santidade está atrelada em separar, por isso que você separa entre dia e dia, entre sabate e os demais dias, por isso que você separa entre alimento e alimento, que vocês acham que isso aí é a coisa mais boba da face da terra. Continua esse ano, eu não acho que você vai perder a salvação por isso não, mas você vai deixar de perder uma bênção do eterno. Por isso que você separa as festas de festa, por isso que você separa mês de mês, Rossi, Rodesh, porque a vida com Deus é uma vida de separar, não é separar da sociedade, separar da prática dela, aí sim, separar da prática, mas é convivendo e amando as pessoas, mas não convivendo com as suas práticas, mas a vida de santidade é separação. Por isso que tudo na Bíblia você vai, separando daqui e dali, para que você aprenda de forma didática, a separar o precioso do vil, daquilo que é puro, daquilo que é impuro, daquilo que é santo, daquilo que é profano. O sabato te ensina isso, a carne de porco te ensina isso, as festividades te ensinam isso, te ensinando a viver na santidade. Irmãos, a Torá é muito profunda, não é só essa literalidade, você fala assim, ah, para que guardar sabato? Jesus sacrificou tudo na cruz por mim? Ah, para que carne de porco? Ah, eu não preciso julgar não, não precisa mesmo não, você não vai julgar ninguém que guarda o domingo, você não vai julgar ninguém que come carne de porco, até aqui dentro da casa, eu como que irmãos aqui dentro de casa, que come carne de porco, mas eu separo a minha alimentação. estou separando, não importa se ele está aprendendo mais ou eu menos, e aí vai, não vou julgar, mas o ensinamento tem para mim, tem para você, isso aqui não está à toa, não está à toa, por isso que o Lucas falou, tira a mentalidade cristã, tira a lente romana da sua vida, tira essa perna lá de Babilônia, lá de Roma, e entra para o conceito bíblico, Deus não é um Deus igual a gente que fala as coisas à toa, nós falamos coisas que não tem sentido, Deus quando fala, ele verdadeiramente fala, tudo que ele fala tem sentido, você pode dar importância ou não, mas que tem sentido tem, e é um direito seu, dá ou não, é um direito seu, eu não acho que é salvação não, esses aspectos, não acho mesmo, eu vou falar dele, vou voltar aqui, é não ser desconformado com este mundo, não ser desconformado irmãos, mas ser destransformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus, aonde está a perfeita vontade de Deus? você amar ou você odiar o seu próximo? amar e amar o seu próximo, de você ser preconceituoso, ou de você ser um agregador? de você ser um agregador, essa é a perfeita vontade de Deus, e aqui irmãos, para dar um resumo bem rápido, ah, não acredito que eu não coloquei esse texto para vocês lerem, eu não coloquei, mas eu vou ler, presta atenção no que eu vou ler, eu quero que vocês prestem atenção, o sentido explícito de tudo que nós falamos aqui, é que primeiro ofertamos a nós mesmos, as nossas intenções, o nosso amor a Hashem, ao próximo, e este é o nosso lado racional, racional, o nosso culto, racional, a parte que nos assemelha ao Criador, é a parte divina que possuímos, que nos faz sempre desejar de sermos melhores, melhores, Mateus, essa é a parte racional, depois, ofertamos o nosso lado animal, a nossa má inclinação, o nosso lado irracional, representado pelo animal a ser abatido, e que é consumido pelo fogo do altar, que precisa ser abatido e aceso, pelo fogo que arde continuamente, o que vai sobre o altar, é o lado animal, que o fogo vai consumindo a noite toda, noite representa as trevas, as más inclinações, até que amanhã vire o que? Cinza! e seja retirado do templo, do altar, de perto do altar, nós vamos chegar mais na frente nesse sentido, o fogo, e aqui eu quero dar o segundo conceito, segundo conceito, que diz lá em Levítico capítulo 6, que é o que está aqui, Levítico 6, diz assim, presta atenção em mim, deixa eu ler aqui, para eu não ficar de costas para os irmãos da internet, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo, essa é a lei da oferta elevada, a sua Bíblia deve estar o que? holocausto, né? a palavra aqui é olá, olá quer dizer oferta elevada, a oferta elevada será queimada sobre o altar, toda noite até pela manhã, então aqui Sandinho, um animal, ele está passando a noite toda queimando, a sua má inclinação, e o fogo do altar, arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de ninho, vestirá as calças de ninho sobre a sua carne, e levantará, e levará cinza, quando o fogo houver consumido, o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar, o fogo que está sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, vão dar o significado disso aqui espiritual, está falando o que? eu não disse aqui que o animal que está sendo ofertado, não sou eu que digo, tá irmãos, eu estou dando a vocês ensino rabínicos, rabínicos, posso citar Racha que diz isso, Raban, Maimonde cita esses textos, vários rabinos, Yeshua, Ramachia, Paulo, te mostrei Paulo, te falando, que é um rabino da estatura e envergadura de Paulo, da sua sabedoria e compreensão, além de conhecer as coisas judaicas, mais o Mashi, aí é demais, né? Ia ficar aqui até a noite, quer aquele jovem lá pensar em cair, alguns dormindo, bate na cara, se aquele jovem tivesse batido na cara, não cairia, aqui ó, olha o que está dizendo, primeiro está dizendo, o fogo é o que? Contínuo, lembra que o que está sendo queimado? O seu lado, animal, a sua má inclinação, esse fogo é contínuo, contínuo a palavra em hebraico é tamid, logo depois, tinha que levar, o sacerdote tinha que levar a lenha, para manter o fogo aceso, e quando que ele levava essa lenha? Pela manhã, ele levava essa lenha, pastor Zé, pela manhã, então, o fogo era contínuo, e para que o fogo não apagasse, ele tinha que levar a lenha pela manhã, irmãos, aqui o sentido de apagar o fogo, de manter o fogo aceso, ele tem dois sentidos, primeiro, não apagar o fogo, porque você concorda, você está lá em uma brasa, imagina o fogo, lá em uma churrasqueira, e eu tiro uma parte do carvão, e apago aquela parte do carvão, eu estou apagando o fogo? Não, uma parte, na Torá, o sacerdote não podia deixar nenhuma parte do fogo apagar, tudo ele tinha que manter aceso, porquê? Isso significa, o fogo representa, o fogo do Espírito, da palavra de Deus, que você foi aprendendo, e essa palavra, vai inseminando, vai destruindo, lá do animal, porquê que não poderia deixar apagar nenhuma brasa? Porque representa que aquilo que você aprendeu, é eterno na tua vida, e que você precisa dar o combustível sempre, sempre, então, vamos imaginar aqui, imagina a sua má inclinação, aqui sobre o altar, Fred, está lá, a tua má inclinação, tem uma grelha, tem uma grelha, tinha uma parrilha, acho que pode chamar aí os gaúchos, uma grelha, e havia o fogo aqui queimando, e o sacerdote logo pela manhã, ele botava a lenha, que queimava a sua má inclinação, está aqui, seus más desejos, suas prostituições, a sua má fala, o seu egoísmo, a sua inimizade, aí a gente vai citando, o seu roubo, a sua má administração, a sua preguiça, a nossa negligência, está aqui o fogo, está queimando, e o sacerdote está lá botando a lenha, para que o fogo venha consumir, e essas más inclinações aqui, possam ser dissipadas, venham se tornar cinza, vamos entender isso melhor? Vocês têm, eu tenho uma sensação, o eterno estabeleceu a diferença, do dia, ao sol se pôr, e a iniciar de uma noite, mas você já percebeu, que quando você acorda, parece que as suas forças, estão sendo, renovadas, parece que você está, sendo renovado, e isso é bíblico, porque, a palavra diz, que as misericórdias do Senhor, se renovam, a cada manhã, sobre nós, e nós vamos sendo, revigorados, fortalecidos, porque amanhã, fala de revigorar, de viver, sair da noite, entrar a luz do sol, que te dá vida, que representa a luz, por isso que o salmista, no capítulo 5, verso 3, diz assim, pela manhã, ouvirá a minha voz, ó Senhor, pela manhã, apresentei a ti, a minha oração, e vigiarei, porque a sua ira, dura só no momento, no seu favor, está a vida, o choro, pode girar uma noite, mas a alegria, vem, no amanhã, não amanhecer, você é revigorado, então, aqui está sendo colocada a lenha, pelo sacerdote, a cada manhã, para que essa lenha, queime, a tua, má, inclina, entenderam isso? isso fala de oração? vou respondendo, irmão, vocês estão entendendo, isso fala de oração? sim, aqui diz que o fogo, ele era o que? contínuo, para o judeu, a palavra tamid, não está à toa, ela está, porque é contínua, vamos interpretar então, para que a minha má inclinação, possa virar cinza, eu preciso, botar, essa má inclinação, quantos dias na semana? todos os dias, pode acontecer de um dia, de você falhar, e eu falharmos, o negócio que a gente faz, a exceção vira regra, e não o contrário, mas para que a sua má inclinação, vá embora, para que ela seja consumida, pelo fogo da palavra, são todos os dias, agora vamos dar um outro significado aqui, você já entendeu do fogo, o sacerdote tinha que botar o que, para fazer com que o combustível continuasse? lenha, não tinha que colocar lenha, nós já entendemos que é oração, eu quero te dar um significado um pouquinho a mais, a oração eu concordo 100% com você, mas eu quero dar um significado, que também é importante para a tua vida, que te ajuda aqui a inclinação, lenha, vamos ver o que é a lenha aqui em hebraico? vamos ler a lenha em hebraico? ah, já está até ali, eu já, em vez de colocar uma apresentação, já joguei embaixo, a palavra madeira, que está aqui no seu verso, deixa eu ver o verso, qual que é o verso que está? que diz assim, que o sacerdote deve botar lenha? é, deixa eu ver, é no verso 10, eu acho, né? ou verso 11, vê se é o verso 11 do capítulo 6, que ele tem que colocar lenha, essa palavra lenha, em hebraico está aqui, tsim, tsim, etsim, desculpa, etsim, etsim, representa madeiras, não lenha, mas o sentido é o mesmo, madeiras, etsim, toda vez que você vê aqui, no final, essa expressão in, quer dizer que a palavra, isso é no hebraico, quer dizer que a palavra é masculina, e ela está no plural, então etsim, quer dizer madeiras, é o plural da palavra ets, que significa árvore, a árvore é o combustível que sustenta o, vamos ler o texto embaixo, está aqui, está aqui, a gente canta todo o shabat, ets, e tsaim, ri, lamaz, inquimba, vetom, rea, meu, xa, é a ave da vida, para as que o abraçam, e os que se apoiam a ela, são reparados, reparados, olha aqui irmãos, deixa eu te dar o significado, está vendo o texto aqui, em hebraico está vendo aqui em hebraico é essa frase aqui literalmente está vendo está vendo essa palavra aqui meu chá que algumas bíblias traduz como feliz ou como bem-aventurados ela não está correta o sentido a raiz etimológica dessa palavra meu chá que é aprovado então aqui é ave da vida para que o nela se apego se abraçam e aqueles que se apoiam são aprovados essa palavra meu chá o chá que quer dizer ser aprovado ela deriva da palavra isher que quer dizer endireitar aplanados corrigidos reparados ou ela deriva da palavra que está aqui embaixo aqui que eu não estou conseguindo ler ish e achar andar reto andar aplanando isso quer dizer que aquele homem que coloca o combustível da Torá na sua manhã no seu dia a dia ele vai tendo o seu dia reparado e a sua má inclinação vai virando cinza irmãos isso não é à toa na Torá etsim deriva de ets por isso que a Torá é a ave da vida aquele que abraça ou aquele que pega ele está botando combustível do fogo do espírito de maneira que a sua má inclinação vai virando cinza vai virando cinza e você sabe o que acontece depois que vira cinza tira do altar você sabe o que representa o altar teu coração tira do teu coração e leva para onde para fora do Miscã a má inclinação aqui queimada que foi combustível colocado pela Torá e pela oração ela colocou essa má inclinação como cinza e ela é tirada do altar e para fora do tabernáculo quem é o tabernáculo? eu e você! quando nós abraçamos a Torá e abraçamos a oração a nossa má inclinação vai morrendo vai morrendo quando aquela força da má inclinação vier sobre nós a gente precisa correr para a oração para a Torá porque vai aplacar o fogo do espírito a palavra de Deus é viva e eficaz e é penetrante até discernir e separar entre juntas e medulas e apta para discernir as intenções dos corações que é o vosso culto racional irmãos, o problema é que a gente entende a palavra tamide como uma coisa aleatória ah, que tamide, tamide contínuo contínuo? ora, nós não temos disciplina com Deus estou falando nós no geral não temos disciplina com Deus Jesus fez tudo por mim fez, meu irmão mas ele não vai fazer por você aquilo que você precisa limitar a sua má inclinação eu sempre pergunto qual de nós aqui quem não crê em Exu aqui levanta a mão todos nós cremos o nosso Salvador não existe salvação fora dele ele transformou o nosso ser ele transformou o nosso entendimento daquilo que a gente não tínhamos como pecado mas qual de nós aqui não temos as nossas más inclinações ainda tentando provelácer sobre nós é a oração é o estudo da palavra é a oração é cada vez mais estudar e é isso que vai transformando a nossa vida a nossa má inclinação de forma contínua de forma contínua eu já estou findando pode continuar, né? vou ler deixa eu ver se eu coloquei aqui coloquei olha aqui leia comigo leia comigo quero que você leia comigo na sua mente se não vai ficar um lendo mais rápido mais lento mas leia na sua mente comigo a oração e o estudo da Torá de forma contínua endireita o caminho do ser humano que em toda manhã coloca o combustível para manter o fogo do altar aceso a fim de que sua má inclinação sejam transformadas em cinza e possam ser retiradas e possam ser retiradas pelo sumo sacerdote Yeshua Hamashia para longe do altar do teu coração que representa o nosso coração e por consequência para fora do Mishkan do tabernáculo este que somos nós mesmos onde habita a verdadeira presença divina mas isso é de forma contínua isso é de forma contínua o fogo é contínuo o fogo está sobre o altar e arderá nele e não se apagará a palavra tamid coloquei lá ah não coloquei não a palavra tamid significa constantemente continuamente permanentemente por que contínuo por que contínuo quem é o criador dos céus irmãos quem é pastor Zé o criador o eterno quem criou dias e dias o eterno quem criou todas as coisas o eterno quem criou a mente humana o eterno quem criou os desejos humanos o eterno quem criou e formou o caráter humano o eterno quem conhece melhor o ser humano do que o eterno ninguém e se ele quer moldar o ser humano ele vai trazer através da sua palavra a palavra são moldes são ensinamentos são manuais para que eu e você aprenda a viver uma vida santa não tem melhor tratamento espiritual e físico para o ser humano do que a palavra de Deus não tem porque ali está o manual de como se aperfeiçoar de como melhorar que eu ensinei aqui no sábado passado presta atenção os pais que eu vou ratificar aqui vocês vão me dar mais cinco minutos vou ratificar os pais irmãos eu cansei de ensinar os homens a chegar aqui nove e cinquenta eu não vou ficar falando mais desse treco não ensinei se eu marcar aqui um futebol cinco horas da noite uma pescaria cinco horas da manhã e uma pescaria todos vocês vão chegar no horário aqui a gente não chega no horário a gente tem compromisso de sábado sim três não sábado sim contínuo não é isso isso é contínuo na sua sequência contínuo é shabat é oração todos os dias que pode falhar porque você está doente porque você precisou sair correndo mas nós precisamos ter rotina tá mito e não tá à toa na palavra o que que forma o caráter humano o que que forma o caráter humano eu ensinei sábado passado isso não não vou nem falar de bíblia agora eu vou falar de psicologia o caráter humano não é formado por atos isolados atos que você pega de uma hora pra outra caráter humano é formada por repetição e essa repetição se tornou um hábito e esse hábito faz com que o seu caráter seja formado repetição que faz com que haja um hábito e esse hábito se faz com que o seu caráter seja formado um exemplo que eu dou você escova os dentes você chega e fala eu vou levantar e vou decidir se eu vou escovar os dentes ou não você faz de forma habitual porque você repetiu e aquilo faz parte do seu senso um cara que não escova os dentes é porque ele nunca usou da repetição ou seja o caráter se forma com a repetição e o eterno sabe disso por isso que Deus ensina continuamente a repetição de tratar bem o teu semelhante vai te fazer até um hábito de tratar o próximo com bom carinho com amor e vai formar o seu caráter olha o tamanho do Davi o Davi está ali na mão da Jaciane os psicólogos ensinam que a criança que a criança eu não estou falando de galo velho igual nós aqui que já temos o nosso caráter moldado que é mais difícil transformar para o bem prepara o seu filho para que ele aprenda já desde pequeno a ser um bom menino e uma boa menina porque por isso que a geração que saiu do Egito teve que ficar no deserto ficou igual a Gabriela não queria mudar o ser humano é um ser mutável então nós precisamos ter repetição para que os nossos filhos aprendam a ter hábito e possam formar o seu caráter e possam formar o seu caráter então aqui só para a gente entender e para finalizar de fato você e eu precisamos ter hábitos rotineiros cotidianos para formar o meu e o seu caráter por isso que a palavra diz educa o teu filho desde pequeno no caminho do Senhor que ao crescer ele não se afastará dele se você não está aqui por você ou se você não ora por você faça pela sua família pelo seu filho que esse hábito vai tornar o caráter dele mulheres aqui da casa presta atenção em mim não tem nada mais que incomoda o homem presta atenção aqui as mulheres da casa não tem mais nada que incomoda o homem do que vocês fazerem o papel dele então quando o homem não levantar para orar Flavinha faz isso quando eu não levanto ela vai para a oração e começa a orar por ele Senhor levanta esse homem da cama faça esse homem ser o sacerdote do lar faça o Senhor esse homem se formar não não nesse meu tom né respeito abençoa o meu marido Senhor que eu amo faça ele zelar por mim assim como Yeshua amou a sua igreja e deu a sua vida por ela esteja ele aqui a fazer isso por mim e pelos nossos filhos de maneira que essa repetição possa colocar o combustível combustível que queima a má inclinação dele que faz com que ele fique na cama até 10 horas da manhã e assim irmãos nós vamos formando nosso caráter então entender a palavra por isso que Deus é maravilhoso por isso que ele fala que nós precisamos ensinar os nossos filhos ao levantar e ao deitar andando pelo caminho ele abrange tudo todos os dias ele abrange tudo tamid ensina o teu filho no caminho que ele deve andar que ao crescer ele permanecerá nele e pra ficar mais fácil nossos filhos gravam mais o que fazemos do que falamos então vamos fazer vamos fazer que os nossos filhos e nós seremos abençoados eu acredito muito na mudança do homem eu não acho que Moisés era um homem que foi ensinado no Egito a ser um homem de oração eu acho que ele nem sabia que ele era um judeu depois que ele aprendeu eu não acredito que ele foi ensinado um homem de oração ele aprendeu o ser eu não acredito que Josué era aprendeu o ser nós somos seres que aprendemos não aceite irmão e quando eu falo das nossas boas intenções eu falo da gente vir diante do eterno do jeito que estamos mas falando Senhor eu quero ser melhor e eu quero ser uma mulher melhor então que você seja que eu seja que nós sejamos homens e mulheres melhores na presença do eterno todos os dias que sacrificar e o sacrifício é você é a sua má inclinação e esse sacrifício é diário Shabbat Shalom para todos nossos irmãos da internet desculpe a demora me delonguei mas eu tenho certeza que são palavras de vidas para mim e para você amém Música 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 Música